E assim chegando a final do primeiro tempo da correrlação Eles estão ganhando, será que vão conseguir segurar os resultados? As duas estão em campo E vamos para a última oportunidade, depois de 105 minutos, a nossa ideia é a dia, mas esperança é a última que morre. A escala de minutos foi o único diferencial para a batalha.